Olá, minha gente. Tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês me conhecem, eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês e eu sou um homem, eu estou careca, uso aparelho nos dentes, tenho um pouco de barro, um pouco de bimbode, estou vestindo uma camisa preta e estou sentado em um ambiente que atrás de mim tem uma série de logotipos institucionais da prefeitura de Feira de Santana e do município de Feira de Santana e escrito a frase caminhos da educação. E é pelos caminhos da educação, pessoal, que a gente hoje vai ter oportunidade de dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre o imperialismo e nas relações do imperialismo com a África, a África lá do século XIX. Portanto, na aula de hoje eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre como era o continente africano lá no século XIX. Bem, eu acho que eu não preciso, vocês são do ano, não no ano, né, mas ensinar isso, mas só precaução, quando eu falo século XIX, eu estou falando dos anos de 1800 e alguma coisa e é desse período que a gente vai tratar hoje, focando lá no continente africano, certo? Então, vamos lá. Vamos lá e a gente começa fazendo aquela boa e velha revisão daquilo que a gente estudou em semanas anteriores. Bem, anteriormente eu expliquei a vocês o que são impérios, né? Eu demonstrei que império é quando uma nação, ela tenta expandir o seu território para além das suas fronteiras, dominando, seja política, seja cultural, ou seja economicamente, uma outra região do mundo. E a gente viu que, ao longo do século XIX, o imperialismo era uma tendência política muito forte dentro da Europa. Os europeus, eles consideravam que eles tinham a missão de expandir tanto os seus territórios quanto a sua cultura, o seu modo de vida e seus interesses econômicos para além do continente europeu. Quais as razões disso? Eu demonstrei que, por conta da segunda revolução industrial, vocês tinham uma produção que era maior do que a necessidade daqueles países. Então, eles tinham que procurar outros mercados para poder escoar essa produção. E aí, é nesse processo que o europeu faz sua marcha imperialista. Pensa num país como a Inglaterra, um grande produtor de tecidos, que produzia muito tecido. Só os ingleses não eram suficientes para comprar todo o tecido que a Inglaterra produzia. Então, eles acabavam procurando outros espaços do mundo onde eles pudessem vender esse material. E eu expliquei a vocês como esse imperialismo foi sentido no caso da China, do Japão e da Índia. Hoje, a gente vai dar continuidade falando como esse imperialismo foi expresso no continente africano, ok? Então, qual é o tema da aula hoje? A África no século XIX. Como a África sobreviveu nesse longo século XIX que foi caracterizado pela ganância das nações europeias buscando expandir seu território e dominar outras regiões do mundo, inclusive a África, certo? Esse é o tema da aula de hoje. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que a África existiu durante essa época imperialista, sendo que os europeus viam na África quase uma presa que eles queriam caçar, um território que eles queriam invadir e dominar. No final, acabou acontecendo isso. Eu vou dar um spoiler da aula de hoje. No final dessa história, acaba que no século XIX o continente europeu literalmente divide o continente africano, uma coisa que nunca tinha acontecido na história de um continente dominar completamente o outro. Mas esse processo é o que a gente vai analisar na aula de hoje, ok? Então, vamos que vamos. Bem, aqui eu começo a aula colocando algumas questões que eu acho que são fundamentais para serem compreendidas. Primeira coisa, desfazer um mito que se tinha naquela época. Os europeus diziam que a África era um vazio. Isso é mentira. A África jamais foi um vazio. Sempre houve presença humana na África, até porque vocês sabem bem, a vida humana se origina na África, mas sempre houve sociedades humanas existentes na África, o humano vivendo em sociedade. E nesse caso, o continente africano durante o século XIX, havia uma série de estados, uma série de nações que existiam e que funcionavam. Essa é a primeira coisa a definir. Quando o europeu invadiu a África, ele não está invadindo um lugar vazio. Ele está invadindo um lugar onde havia uma população nativa e onde havia estados organizados. E é importante ressaltar também que nesse contexto do século XIX, talvez seja o período histórico em que os estados africanos mais se desenvolveram. Esse é o período histórico em que houve países mais poderosos dentro do continente africano. Quais eram esses países e qual o contexto de nascimento desses países? Olha só, já vinha havendo uma presença muçulmana cada vez mais forte no continente africano. Os muçulmanos, eles vinham chegando e penetrando na África. Só que o século XIX é o apogeu, o momento mais forte de existência desses estados muçulmanos. Os reinos muçulmanos na África têm o seu momento de maior poderio exatamente no século XIX, ok? E eu vou falar com vocês de algum desses reinos, mostrar, citá-los, mas eu quero que vocês tenham em mente. No século XIX havia na África uma profusão de grandes reinos islâmicos. Isso mostra, inclusive, muito da inteligência e da estratégia que os africanos tiveram na hora de lutar contra um contexto que era totalmente adverso. Como eu estou colocando? Qual é o contexto do século XIX? O contexto do século XIX é uma Europa ávida por expandir seus territórios e conquistar novas terras. Imperialismo. Como a África se defende disso? Uma estratégia foi a formação desses grandes reinos africanos que organizavam melhor, muçulmanos, que organizavam melhor a sociedade e poderiam ser uma forma de se defender num contexto externo que era extremamente complexo. Era complexo por quê, professor? Bom, era complexo porque os europeus nessa época estavam ávidos por conquistar a África, ok? Então, primeiro tópico da aula, que eu quero que vocês anotem. Século XIX é o período em que a África teve reinos muçulmanos poderosíssimos, certo? Ainda assim, esses reinos caíram. Por quê? Você vai escutar até o final e vai aprender. Mas, entenda, esse é o momento em que havia reinos mais estruturados na África. Bem, quais foram esses reinos? Bem, houve, por exemplo, o reino de Osmadan Fodil, que foi o califado de Sokoto. Esse foi um reino extremamente interessante porque ele foi um reino que teve uma política de expansão muito forte. O que foi que Fodil fez? Ele adotou a política do jihad, a guerra santa islâmica. E, adotando essa política de guerra santa, ele teve força suficiente para conquistar novos territórios e fortalecer bastante o seu reino, o seu califado, tornando esse um reino dos poderosos que eu quero citar. Bem, então estou mostrando a vocês, se liguem. A África não era um lugar vazio, era um lugar onde havia reino. Eu já apresentei um, o califado de Sokoto. Existia também o estado Fula, que funcionou onde hoje é a atual Guiné, que foi fundado por Fula de Jalon. Esse também foi o reino poderoso dessa época. Outro estado Fula... Fula é um povo, gente. Fula é um povo africano. E esse povo foi criando uma série de reinos, de califados, todos baseados na religião muçulmana. Houve também o estado Fula poderosíssimo na região de Massina, no Mali. O estado Fula de Massina. Ele foi liderado por Shekidu Ahmedou. Ele foi interessante porque esse foi um estado que houve um rigor religioso muito forte. Ele tinha muito apego aos princípios islâmicos e não era muito tolerante com quem se desviasse. Houve também o Império Mandinga, de Samora Tchurré, que foi um reino muito importante, porque ele desenvolveu técnicas militares extremamente sofisticadas, como eles lutavam em batalha. Eles iam em fila os soldados e possuíam arma de fogo. Aí os soldados atiravam e, à medida que os soldados atiravam, essa primeira fileira que atirou e que ficou sem munição passava para trás e a fileira que vinha atrás já atirava, o que garantia que você sempre tinha o militar com munição. Foi uma tática militar extremamente sofisticada. E o Império Mandinga era muito pródigo nisso, inclusive estabelecendo intercâmbio com as nações europeias. Ele dialogava de modo de aprender também como os europeus lutavam para ter uma troca de conhecimento. E isso ajudou muito o Império Mandinga no seu processo de expansão. Só que acabou que também houve uma relação de tensão entre o Império Mandinga e as potências europeias, notadamente com a França, que tinha interesses que se opunham ao poderio do Império Mandinga. Eles começaram a disputar territórios. Aí o que os franceses fazem? Os franceses começam a colaborar e financiar com os inimigos desse Império Mandinga. E aí, com o apoio francês, o Império Mandinga começa a ficar cercado pelos seus inimigos, o que dificulta muito a existência desse Império e leva ele à decadência e ao fim. Mas esse foi um Império importantíssimo. Ele chegou a ter quase um milhão de habitantes. Foi um Império poderosíssimo da África, também fortemente influenciado pelo islamismo. Outro caso, no Sudão. No Sudão, Muhammad Ahmad foi um líder religioso que também criou um grande império nessa região, mas ele acabou também lidando com tensões com o Egito e com a Inglaterra. Então, até aqui, o que eu estou querendo demonstrar para os meus alunos? No século XIX, o continente africano vê o nascimento de reinos muçulmanos extremamente poderosos. Então, primeira coisa, a África nunca foi um vazio de sociedade, não. Havia sociedades organizadas no continente africano. Só que os europeus também começam a tentar tomar o continente africano. E aí começam a haver tensões entre esses reinos africanos e os interesses europeus. Uma estratégia que os europeus usavam, como eu estou colocando, era o quê? Procurar os inimigos desse reino africano em ascensão, seja ele qual fosse, e colaborar para que os inimigos acabassem atacando esse reino em ascensão. Ou seja, é aquela velha tática que a gente conhece bem do dividir para conquistar. Muitas vezes os europeus não iam para a guerra direta contra as nações africanas. Eles simplesmente apoiavam os próprios africanos inimigos e aí, dessa divisão, os reinos se enfraqueciam e os europeus tinham a condição de dar o bote. Um reino que também, quanto mais nesse processo, e que foi muito hábil nessa questão de relação com os europeus, foi o reino que existia onde hoje está Camarões. Ele tenta, também o reino muçulmano, ele tenta estabelecer com os europeus uma relação de intercâmbio, cedendo em algumas coisas, mantendo outras, para tentar se manter enquanto reino diante do poderio europeu. E ele, inclusive, consegue aprender uma série de técnicas industriais com os europeus e começa até a ter algumas tecnologias europeias replicadas em Camarões. E outro reino também que teve uma trajetória interessante é o reino da Etiópia. Esse é um reino interessante porque, apesar de todo esforço europeu, eles nunca conseguiram dobrar a Etiópia. A Itália tenta sabotar por essa mesma estratégia, cercar a Etiópia, não consegue. Faz guerra contra a Etiópia, perde. E até que eles vão com toda a força fazer um grande ataque contra a Etiópia e também são derrotados. E eles têm que reconhecer a vitória africana e etíope e deixar a Etiópia em paz por algum tempo. E a Etiópia é o único país que conseguiu sobreviver a todo esse processo imperialista sem jamais ser tomada pelos europeus. Então, o que a gente está vendo até aqui? No século XIX, formação de reinos muçulmanos poderosos na África. Também a gente tem nesse período, como eu estou colocando, o interesse europeu de tomar a África. E o que acaba levando a uma tensão entre europeus e africanos que acaba, no final, com os europeus invadindo o continente africano e se estabelecendo nele. À exceção da Etiópia, que é o reino africano que resiste a esse modelo de invasão europeia. Ok? Tudo bem? Então, bora dar seguimento. Imperialismo e colonialismo. Pois bem. Professor, quais as razões dos europeus quererem tanto tomar o continente africano? Eu já apontei para vocês. A principal razão era a questão do escoamento da produção que havia aumentado por conta da Segunda Revolução Industrial. Os europeus, os mercados europeus, estavam produzindo mais do que o mercado consumidor europeu daria conta. Então, eles buscam outros lugares do mundo onde eles pudessem escoar essa produção. Outro ponto também importante é que, se eu tenho um aumento da produção, eu vou necessariamente precisar de um aumento na matéria-prima. Entende? Se eu vou aumentar minha produção de algodão, eu vou depender de tecido. Se eu vou aumentar minha produção de tecido, eu vou precisar de mais algodão. Claro, porque do algodão vem o tecido. Então, os europeus precisavam também de novos territórios onde eles pudessem plantar esse algodão. Daí eles começam a olhar para a África e para a Ásia. Mas por que os europeus conseguiram vencer? Por que os europeus estavam mais preparados para a guerra do que esses reinos africanos? Por que os europeus conseguem penetrar no continente africano? Alguns avanços tecnológicos a gente tem que colocar. Primeiro, a Europa tinha acabado de realizar a segunda revolução industrial e, de fato, naquele momento eles estavam tecnologicamente melhores para a batalha do que o continente africano. Isso é um fato. A tecnologia europeia, naquele momento, para a batalha era superior. Os europeus possuíam armas mais sofisticadas, o que nem sempre era sinal de vitória. Houve casos, vários casos, de reinos africanos lutando com espada e escudo que venciam potências europeias em batalhas utilizando arma de fogo. Aconteceu, aconteceu. Mas, em geral, a arma de fogo vai ter alguma vantagem sobre outras armas não tão tecnológicas. Então, esse é um fato que explica a vitória europeia. Outro elemento que é importante são os avanços da indústria farmacêutica. O que acontece? Uma grande dificuldade que o europeu tinha para penetrar no continente africano é que o corpo... Entenda, gente. O corpo da gente já está acostumado a lidar com as doenças do lugar onde a gente está. Quando o europeu penetrava na África, ele tinha que lidar com doenças que eram típicas do continente africano. E isso se tornava um grande problema. Só que, no século XIX, a indústria farmacêutica começa a evoluir com medicamentos. E esses medicamentos davam alguma proteção para que o europeu pudesse penetrar no continente africano com alguma segurança. Não toda, porque havia doenças que não se tinha jeito. Mas já permitia alguma segurança para ele penetrar no continente africano onde as defesas do corpo dele não estavam habituadas com as situações que estavam lá. Outro elemento é a evolução da cartografia e da geografia. Para você invadir um território, você tem que conhecê-lo. E, nessa época, a geografia, a cartografia do continente africano tinha avançado muito ao longo do século XIX. E aí começa a aparecer a figura dos exploradores, que eram aqueles europeus que faziam grandes marchas no continente africano tentando conquistar territórios para os seus reis. Isso aconteceu muito. Mas é importante também dizer, gente, que essa presença europeia na África se dava atrás das chamadas companhias de comércio. que era o quê? Os europeus chegavam na África e montavam empresas que tinham a função de explorar comercialmente esse pedaço da África onde o europeu se instalou. O europeu chega no Sudão. Aí vai se montar uma empresa lá que vai ter como função explorar comercialmente o território. Bem, é importante também colocar para vocês que isso se dava de um modo extremamente complexo e até com apoio de certas elites locais africanas. Muitas vezes, porque não é inteligente a gente achar que uma população menor pudesse dominar uma população maior sem fazer alianças com essa população maior. Então, uma parte dos africanos também acabavam compactuando com a colonização europeia, fazendo jogo de alianças e ocupando cargos de destaque, colaborando com a ocupação. Isso também existia, certo? Então, como é que se dá o processo da colonização e por que ele se dá? Como eu estou colocando a vocês, a Segunda Revolução Industrial possibilita novas tecnologias que fornecem ao europeu as ferramentas para penetrar no continente africano, inclusive tecnologias de farmácia, remédios, como eu estou colocando, e armamentos também. E também havia um conhecimento da cartografia e do continente africano maior nesse momento que permitia os europeus se embrenharem mais dentro do continente. E essa exploração se dava através de grandes empresas, companhias de comércio que tocavam o dia a dia da colonização, ocasionalmente com apoio de alguns povos africanos que formavam uma elite local que colaborava com a presença europeia lá dentro. Certo? Ok. Mas qual era o argumento que o europeu tinha cultural para justificar essa presença sua no continente africano? Como eu estou colocando, tem que ter sempre, gente, um elemento cultural. Você tem um elemento econômico que é importante, mas a gente tem que olhar também o elemento cultural. O elemento cultural é essa palavra tão nefasta que a gente até hoje é obrigado a falar e conviver racismo. Havia o entendimento naquela época, baseada numa leitura absurda do pensamento de Charles Darwin, que vocês estudaram na aula de ciências, e eu também já falei disso algumas aulas atrás, que dizia que as espécies vão evoluindo. Essa leitura equivocada da evolução das espécies fazia o europeu achar que ele era mais evoluído que outros povos e que ele tinha o direito de dominar esses povos e a missão de colaborar para que esses povos se tornassem tão evoluídos como ele. Só que o africano não queria se tornar como europeu. Ele queria continuar africano. E isso é, acima de tudo, um ato de violência, porque não existe evolução entre um ser humano, entre uma cultura e outra. Isso não existe. As culturas são todas iguais, devem ser valorizadas. Mas nessa época não se tinha isso, se tinha essa visão racista. E aí o europeu achava que ele tinha o dever de fazer a cultura dele chegar a todo mundo. E aí ele justificava, por isso, esse processo de violência sucessivas que eles praticavam contra a população africana. Ok? Então, dando seguimento, gente, agora chega aquela hora da aula que eu tenho certeza é a hora da aula predileta de vocês, né? Como eu sempre falo... Ah, não! Antes disso, fazer a revisão. Hoje eu me passei na vinheta. Toda vez eu faço a brincadeirinha e vem a vinheta, mas hoje eu me passei. Tudo bem. Então, o que a gente estudou hoje? A gente estudou os reinos africanos, né? Os reinos africanos, todos eles muçulmanos, que existiram na África no século XIX. Eu falei com vocês sobre o imperialismo e o colonialismo e como isso impacta na cultura. Falei sobre a administração. Falei sobre como as novas tecnologias fortaleceram a presença europeia na África. E apontei como o racismo é um elemento muito presente disso. E agora, sim, chegou a melhora da aula. E vamos lá! É ela, a hora da atividade, né, galera? E eu preparei para vocês, não reclamem, algumas questõezinhas que vocês vão responder. Questão 1. Vocês vão, você vai relacionar os impactos das políticas imperialistas na Ásia e na África. Vocês vão me dizer quais doutrinas eram utilizadas para justificar as ações imperialistas no continente africano. Vamos falar um pouco sobre a expansão do islamismo na África. Pensam que acabou? Não acabou não, tem mais. Vamos explicar como as nações africanas reagiram a presença europeia no continente. E vão me dizer em que medida a opressão imperialista interrompeu o desenvolvimento social do continente africano. É muito importante isso, viu, gente? São essas cinco questões. Anotem aí no caderno e respondam que em aula futura a gente vai fazer a correção, tá certo? Não tem dificuldade, são questões simples. Tem tudo a ver com o que a gente explicou. E é isso, meu pessoal. Já encerrando a aula, o que eu quero que vocês guardem da aula de hoje é isso. Quando o europeu chegou na África, ele não encontrou um lugar vazio. Ele encontrou um lugar recheado de civilizações extremamente complexas, extremamente sofisticadas, que já existiam ali no continente. Outra coisa também a destacar é que o africano não foi facilmente derrotado pelo europeu, não. Apesar do europeu, naquele momento, ter uma tecnologia melhor, o africano soube assimilar a tecnologia europeia, como fez o Reino de Camarões, como forma de se defender. O africano soube entender como o europeu lutava e usar isso também contra o europeu, como fez o Império Mandinga. O africano conseguiu resistir, no caso da Etiópia, e derrotar o europeu. E entre vitórias e entre derrotas se construiu a história do continente africano, uma história que se constrói de modo tão complexo quanto qualquer outra história. Então, não bora cair na ideia racista de imaginar que o europeu é superior ao africano, não. Como eles diziam naquela época, não. Houve luta, de fato. Nesse contexto aqui da aula, o europeu ganhou, mas ganhou naquele momento, porque, posteriormente, isso vai ser tema para outras aulas, os povos africanos foram lá e conseguiram sua liberdade. Mas não vou dar esse spoiler, não. Só quero deixar claro que essa história que eu contei não acaba aqui. Ela tem seguimento e ela segue até hoje. Mas o próximo capítulo é quando os povos africanos criam um sentimento nacionalista mais forte e derrotam os europeus, expulsam os europeus e constroem eles próprios, suas próprias nações. Mas isso é no século XX. Hoje eu trouxe o século XIX. É isso, galera. Eu agradeço a vocês que chegaram até aqui comigo. De novo, eu coloco aí na tela o meu e-mail para vocês falarem comigo qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão para a aula. e a gente volta a falar sobre isso, certo? Um abraço. Tchau.